Darcy, você como ativista da luta homossexual, como encara o HTLV3, causador da AIDS? Eu acho importante denunciar que esta maior incidência da moléstia sobre os homossexuais é uma coisa puramente ocasional. Isso porque os casos entre homossexuais estão mais conhecidos, estão mais visados. Agora, entre heterossexuais, isso foi muito escondido durante muito tempo. Agora é uma coisa que não pode mais ser feita. Outra coisa importante é que nós temos de toda maneira que restaurar a dignidade dos homossexuais que foram roubadas pela doença.